Então, vamos lá, pessoal. Então, uma das partes do edital é nervos, né? E a gente vai começar pelo plexo braquial. A melhor forma de fazer isso é a gente desenhar, pra gente ir conhecendo essa estrutura do plexo e pra poder responder qualquer questão que aparecer. Aqui no material vai ter pra vocês explicadinho, né? Quais são as raízes que formam o plexo, qual que é a constituição que a gente tem, tá? Então, a gente vai começar com o plexo braquial. E aí, vamos pegar papel e caneta e já vamos fazendo que fica mais fácil da gente entender tudo direitinho. Pega a folha e coloca ela deitada, né? A folha é assim. Coloca ela assim, deitada, que fica mais fácil, tá? Então, a gente começa aqui, gente, com a raiz, tá? Então, a raiz que forma o plexo braquial, as raízes vão ser C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Essas raízes, gente, são as raízes que saem da medula. Então, vai sair da medula a raiz. Assim que ela sai, elas vão sofrer junções que vão formar o tronco. Então, vamos fazendo junto, ó. C5 junta com C6 e forma o tronco, chamado de tronco superior, tá? C7 vai sozinho. E é o tronco médio. E C8 junta com T1 e forma o tronco inferior. Eu vou olhar aqui pra baixo, porque o meu local de escrever tá pra baixo, tá? Tronco. Os troncos, gente, vão se dividir e vão formar fascículos. Fascículos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O tronco vai se dividir numa divisão anterior e uma divisão posterior. Primeiro, a gente vai juntar as três divisões posteriores. Ó, então, a posterior do superior, a posterior do médio e a posterior do inferior. e vai formar aqui o fascículo posterior, tá? Então, essa aqui é o próximo passo que a gente fez. Aí, a gente vai, então, pegar as divisões anteriores. A anterior do superior e a anterior do médio. Forma o fascículo lateral e a anterior do inferior o fascículo medial. Então, as raízes saíram da coluna cervical, né? Saiu a raiz, juntou, formou o tronco, separou em posterior e anterior. As posteriores formaram o fascículo posterior, tá? E só depois disso aqui, gente, que vem o nervo mesmo, o nervo final. Então, do fascículo posterior vai ter origem o nervo axilar, tá aqui, e vai ter origem o nervo radial. Do fascículo lateral sai o nervo músculo cutâneo, ó, músculo cutâneo. e sai o outro ramo que a gente vai deixar aqui por enquanto. E do medial sai o nervo unar. E aqui a gente junta também, ó, os dois, tá? Sai um outro ramo que se junta ali com o do lateral para formar o nervo mediano. Aqui a letra não sai tão bonita, pessoal, mas acho que deu para entender. Vocês conseguiram acompanhar aí? Fizeram o desenho? Porque tem um monte de particularidades que a gente vai acrescentar nesse desenho, tá? Então, raízes C5 até 1, tá? Tronco superior, gente, quais são as raízes que estão no tronco superior? É só olhar para trás, ó, C5 e C6, certo? No tronco médio, qual que é a raiz? É uma só, é a raiz C7. E no tronco inferior, C8 e T1. Olha só, se no fascículo posterior juntou todos os troncos, no fascículo posterior a gente vai ter raiz de C5 até T1, certo? porque juntou aqui do superior, juntou do médio e juntou do inferior. No lateral, o que vai ter no lateral? Então, volta aí para trás, né? Olha para trás no seu desenho que vocês vão ver que a gente vai ter de C5 até C7. E no medial, gente, olha aí para trás um desenho, C8 até T1, certo? Então, esses são os detalhes. E aí, a gente vai para as raízes nos nervos. Então, tem alguns detalhes aqui. O nervo axilar, gente, ele é só C5 e C6, ok? O radial vai ser C5 até T1. O músculo cutâneo, desculpa, gente, desculpa. O músculo cutâneo, se vocês olharem aí para trás, C5 até C7. O nar, vou pular aqui, C8 e T1. Mas o mediano não pegou um pedacinho do lateral, um pedacinho do medial? Então, o nar vai ser de C5 até T1. Pega tudo, tá? C5 até T1. Então, essa aqui é a formação básica que a gente tem. Como que isso ajuda a gente a responder questão, gente? Porque quando a gente faz esse desenho, a gente consegue enxergar da onde que vem. A gente não precisa ficar decorando. Ah, o fascículo posterior é formado pelas raízes tais, o lateral tal. Então, a melhor forma de resolver a questão de confuso de plexo brachial é fazer o desenho. E na sequência desse desenho vai vir os músculos que eles inervam, tá? Aqui, então, eu vou colocar resumidamente os músculos. Tem alguns nervos que inervam mais, outros menos. Depois, na sequência, vai ter isso detalhado. Então, o nervo axilar, por exemplo, ele inerva dois músculos. Vou colocar assim, ó, pra caber aqui no meu quadro, tá? Deltoide e redondo menor, tá? Deltoide, redondo, menor. O radial inerva os extensores, pra gente lembrar agora, assim, né, do mato, os extensores do braço e do antebraço. O músculo cutâneo, gente, inerva o flexor do braço, do cotovelo. Lembra que a gente viu? Bíceps, braquial e também inerva mais um, que é o córaco braquial. Depois, isso vai ter escrito bonitinho ali na frente, qualquer coisa vocês completam, tá? O unar, gente, a gente vai dar destaque aqui. Pra todos os músculos que têm sobrenome unar, por exemplo, flexor unar do carpo, extensor lunar do carpo, e também músculos intrínsecos, intrínsecos da mão. Então, aqui pra gente lembrar no macro, tá? E o mediano vai pegar toda a parte dos flexores do antebraço, que não tem sobrenome unar, né? Flexores do antebraço e também a musculatura do polegar. Então, essas aqui são as informações gerais que a gente precisa ter sobre o plexo, ok? Preciso, então, só saber, coloca aqui no chat, vocês conseguiram desenhar? Conseguiram acompanhar? Não. Beleza. Ó, gente, vou colocar o texto e depois a gente vai falar mais peculiaridades. Então, a gente vai ter aqui, constituição, C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Tronco superior, C5, C6, tronco médio, C7, tronco inferior, C8 e T1. Facículos, fascículo posterior, união das três porções posteriores, o tronco superior, médio e inferior. Lateral, união das divisões anteriores do superior e do médio, medial, divisão anterior do inferior, que foi justamente o que a gente desenhou aqui. Então, isso aqui é o primordial, tá? Pra frente, a gente vai detalhar músculo por músculo, tá? Pra frente, a gente detalha músculo por músculo. Mas assim, pessoal, eu acho que só isso não é suficiente pra prova do SARA, tá? Então, guardem esse desenho, vocês acompanharam. Agora, eu vou apagar esse quadro, tá? Eu vou apagar essa tela aqui, que eu preciso de uma outra tela em branco. Porque a gente tem mais nervos que saem do plexo. Esses são os nervos principais que saem pro braço, tá joia? e aí pra frente vai ter o detalhamento deles pra gente estudar bastante. Então, vou apagar aqui, tá? E a gente vai fazer uma outra anotação, beleza? Vou apagar, pessoal. Opa! Aqui. Tá. Vamos de novo, então. Raízes. C5, C6, C7, C8, e T1, tá bom? Primeira observação, gente, aqui, ó, das raízes, C5, C6 e C7, então, dessas raízes aqui, vai sair um nervo. Eu vou anotar aqui, ó, nervo torácico, vê se vocês conseguem acompanhar. Longo, tá? Então, das raízes, C5, C6 e C7, saiu o nervo torácico longo. Ele nerva, gente, o músculo cerrátio anterior. Então, o que que acontece? Ele sai direto da raiz, tá? Ele sai direto da raiz, e aí, então, inerva o cerrátio anterior. Vocês estão entendendo? Então, agora a gente está colocando, acrescentando alguns nervos. Eu preferi separar no desenho para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui também, ó, direto de C5 e C6, direto delas, tá? Vai sair um nervo também que sai direto da raiz. Eu vou escrever aqui na frente, ó, nervo escapular dorsal. O nervo escapular dorsal, ele vai enervar o supra e o infra. Supraespinhal e infraespinhal. Ok? Então, direto da raiz C5 e C6. Junta ali, inerva, o supra e o infra. Então, esse aqui, desculpa, gente, cometi um erro aqui, peraí. Desculpem. Tem como vocês apagarem aí? Só essa partezinha? Eu troquei o nome do nervo. Agora que eu percebi. Me desculpem mesmo. Então, aqui, desculpa, não é o escapular dorsal. O nervo é o nervo supra escapular. Eu me toquei porque o nervo supra escapular inerva o supra. Tá? Corrijam aí, por favor. Então, esses aqui saem direto da raiz, tá bom? O supra escapular, corrigindo, e o torácico longo. Aí, vamos lá, gente. A gente pegou, né? E a gente fez aqui esse desenho. E aí, a gente vai ter mais um nervo aqui pra colocar. Então, saindo direto de C5, vou colocar aqui embaixo, tá? A gente tem, agora sim, o nervo escapular dorsal. O nervo escapular dorsal vai inervar o romboide, os romboide maior e menor, romboide maior e menor, e o elevador da escápula. sendo que o elevador da escápula tem ajuda ainda de C3 e C4, tá? Então, C3, C4 e C5. Desculpa complicar a vida de vocês, gente, mas eu me sinto na obrigação de passar tudo direitinho pra vocês. Os nervinhos pequenos também, tá joia? Bem, vamos continuar aqui. A gente estudou aqui da raiz, então vamos voltar pra aquele grande. Aqui, raiz C5 e C6 também sai, junta aqui e forma o tronco superior, certo? Por que que eu tô desenhando isso? Por quê? Do tronco superior vai sair também o nervo subescapular. E adivinha quem que ele neva, gente? O músculo subescapular, subescapular. Então, aqui já saiu do tronco superior, o nervo subescapular. Essa aqui, essa é a complicação, tá? Então, essa aqui é a complicação inicial que a gente tem. Tudo bem por aqui? Mais ou menos, professor, eu sei, gente. Vamos lá, de C7 a gente tem o tronco médio, e de C8 e T1 a gente tem o tronco inferior. Foi isso que a gente estudou até agora, foi o que a gente colocou. Vamos lá, gente. Lembra que depois dos troncos vem os fascículos? Então, vou mudar só a organização aqui. juntou o posterior do superior, o posterior do médio, o posterior do inferior. Formou aqui o fascículo posterior. Do fascículo posterior, do fascículo posterior, sai o nervo tóraco dorsal. O tóraco dorsal inerva o músculo grande dorsal. Cheguei no final. Então, tóraco dorsal inerva o músculo grande dorsal. Então, aqui a gente tem. Bem, acabou? Não, gente, ainda não acabou. Tem mais um pouquinho aqui pra gente. Bem, vamos continuar. A porção anterior do superior e anterior do médio juntou e formou o fascículo lateral, certo? Fascículo lateral. Do fascículo lateral, vai sair o nervo peitoral lateral. Graças a Deus, né? Do fascículo lateral sai o nervo peitoral lateral. E ele vai inervar, por sua vez, gente, o músculo peitoral lateral, o músculo peitoral maior. E também esse aqui que ele vai enervar, músculo peitoral maior. Lembra que aqui ainda tem o fascículo medial? Então, do fascículo medial vai sair aqui também um outro nervo, que é o nervo peitoral medial. E daí, o nervo peitoral medial, por sua vez, vai nevar o peitoral menor. Dá pra complicar um pouquinho mais, mas por enquanto a gente deixa assim. Bem, e daí, depois disso aqui, naquele desenho anterior, saem os nervos grandes, tá? Então, pra gente entender como é que se organiza essa questão da inervação, né? Dos outros músculos aqui da caixa, da cintura escapular. Ficou bagunçado, né? Por isso que eu fiz um desenho, depois eu fiz o outro. Agora eu preciso saber se vocês conseguiram anotar, conseguiram acompanhar. E aí, gente, eu tenho em slide isso separadinho, que não tá aqui, mas que eu passo pra vocês, tá? Eu vou só anotar aqui que eu vou passar como um extra, porque se vocês acharem interessante, continua, tá? Assim, faz de novo, desenha de novo, coloca tudo. Eu só precisava achar minha caneta aqui. Daqui a pouco eu encontro, senão no final da aula vocês me lembram, que eu tenho esses nervinhos pequenininhos também no slide, tá? Então, esse é o plexo braquial completo, gente, e daí que vem, né? Porque às vezes na prova, essas provas mais minuciosas, perguntam, por exemplo, o nervo supraescapular tem origem no tronco, na raiz, então, esses detalhes todos pra gente lembrar, pra gente firmar. Eu vou deixar aqui depois só anotado os slides, tá? Bem, na frente, então, a gente tem aqui a imagem, aqui essa imagem que mostra, né? Aquelas divisões que a gente fez, C5, C6, tronco superior, C7, tronco médio, C8 tem um tronco inferior. Aí, a divisão posterior, tá vendo as três divisões, desculpa, que eu disse que é errado. As três divisões posteriores, elas vão se juntar ali, e daí vai formar o cordão posterior, o fascículo posterior, tá? Anterior do superior e anterior do médio, o cordão lateral, o fascículo lateral, anterior do inferior, o cordão aqui cortou medial, tá? E aí, tem bastante figuras pra vocês explorarem. Nessa figura aqui também, já divididinho, C5, C6, e aí mostrando direitinho aonde que sai, tá? E aí, pessoal, pra gente firmar, então, os nervos principais. A chance é cair os nervos principais, mas como é prova do Sara, eu passei esses menos, que caem menos, porque nunca se sabe. Prova do Sara, é prova do Sara, eu acho que o buraco é mais embaixo. Mas os nervos principais, então, axilar, C5 e C6, né? Detalhe, gente, todo nervo que tá, né, mais proximal, tem essa inervação mais superior, que inerva músculos mais proximais. Então, você vê o axilar, ele inerva o deltóide e o redondo menor, certo? Ele é C5, C6. Se a gente comparar, eu só vou mostrar aqui pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Se a gente pegar o NAR, o NAR e névoa, musculatura distal, da mão, principalmente, musculatura distal, C8, T1. Então, uma coisa que também pode ajudar, às vezes, na resolução de questão. Se a gente pegar aqui, ó, onde eu coloquei aqueles nervinhos todos da escápula, vocês vão ver que a maior parte vai ser C5, C6. E dá pra ver pela saída mesmo dele, tá? Então, vai ter ali, por exemplo, o subescapular, C5, C6, vem do tronco superior. Então, todos os mais proximais, inervação mais alta. Musculatura distal, inervação mais baixa, tá? Então, essa outra coisa que eu sempre gosto de frisar. E aqui vem os detalhes, gente. Então, ó, axilar, deltóide redondo menor, tá? E aqui tem a função deles. Porque, às vezes, na prova, cai assim, a pessoa perdeu a capacidade de abdução do ombro, por exemplo. Qual nervo tá lesionado? Então, a gente tem a obrigação de saber função muscular. Lembra que eu tinha falado pra vocês? Radial. Então, C5, C6, C7, C8, T1. E daí tem uma lista aqui do radial, tá? Quero destacar uma coisa aqui no radial, gente. O bráquio radial, tá? Por que que eu tô destacando ele? Porque os flexores do cotovelo são o bíceps, o bráquial e o bráquio radial. Mas o bíceps e o bráquial são enervados pelo músculo cutâneo. E o bráquio radial pelo radial. Então, às vezes, isso cai como pegadinha pra gente. Porque ele não é um extensor, ele é um flexor. Então, ele é uma exceção. E sempre que é exceção, a gente tem que dar uma atenção maior, tá? Então, só lembrar. Também é fácil, né, gente? Bráquio radial, né? Tá próximo aí. Então, bráquio radial enervado pelo radial, tá? Embora faça flexão. O restante, lembra que a gente colocou que são extensores? Um outro destaque, o supinador é enervado pelo radial. Então, guarda isso aí, o supinador enervado pelo radial. E depois vem tudo, ó, extensores. Estão vendo a musculatura? Todos extensores. E aí, entra, inclusive, a extensão do polegar, tá? Porque a gente também tem mania de pensar que todos os músculos do mundo ligado ao polegar são pelo mediano, mas não. Os extensores, gente, todo o que for extensor tá ligado ao radial. Aí vem o músculo cutâneo. Músculo cutâneo, C5, C6 e C7. Aí sim, ó, o bíceps, o braquial, que são os flexores do cotovelo, né, do antebraço, e também aparece o córaco braquial, tá? Então, só por isso que eu chamo a atenção do braquio radial. Aí vem o mediano. O mediano tem algumas particularidades. Ele vai principalmente pra essa musculatura aqui flexora, né, do antebraço e ligada aqui à parte da frente do polegar, tá? E aí também, gente, eu gosto de destacar que o mediano inerva os pronadores, o pronador redondo, o pronador quadrado. Então, quando pensar na pronação e na supinação, pronação é do mediano, tá? E aqui, então, tem essas musculaturas. Detalhe também que eu chamo a atenção, gente, lumbrical é músculo intrínseco, né? Muitas vezes a gente relaciona ao NAR, lembra que eu anotei lá atrás? Mas o lumbrical primeiro e segundo, que tá aqui, ó, perto do polegar, nessa região, ele é do mediano. E aqui, o pronador quadrado, ok? Aí vem o NAR, C8T1, musculatura do lado NAR, tá? E ligado aqui ao dedo mínimo e músculos intrínsecos. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa. Aqui aparece o adutor do polegar e esse aqui já apareceu na prova do Sara, tá? Por quê? Foi o que eu disse pra vocês, a gente costuma relacionar polegar com o mediano, mas existe uma exceção, no caso aqui, né? Que o adutor do polegar é pelo o NAR. Então, vamos lá, pessoal. O que eu tenho que saber, tá? Eu tenho que saber fazer o desenho, aí eu encontro as raízes de onde que os nervos vêm, né? Não preciso decorar tudo aquilo, consigo ver. Faço o desenho dos nervos pequenos também, tá? Destaque do nervo grande, gente. Destaque desses nervos aqui, né? que a gente coloca como os ramos finais. Então, destaque do radial, beleza, ele inerva os extensores, tá? Mas, ele inerva um flexor que é o braco radial, e ele inerva o supinador. Destaque do mediano é que o mediano inerva os pronadores e o lumbrical primeiro e segundo. Destaque, além da musculatura que a gente já comentou que daí fica mais fácil, né? E o nar? O nar, nessa região o nar, os músculos intrínsecos, mas também inerva o adutor do polegar, tá? Então, eu chamo a atenção disso pra vocês porque são coisas que podem aparecer. Inclusive, na prova do Sara que eu fiz, que tá aqui, eu vou passar pra vocês, pergunta justamente essa questão do adutor do polegar, tá? Tanto que no desenho que eu fiz na prova tá anotado isso aqui. Isso aqui é o que eu chamo a atenção. Uma outra coisa que pode cair nas provas, gente, diz respeito à parte cutânea, ao dermato, uma sensibilidade. Então, a sensibilidade da mão, primeiro, segundo, terceiro, e metade do quarto dedo é do mediano. A outra metade do quarto dedo e o quinto é o unar, tanto na face palmar quanto na face dorsal. E aqui em cima, parte extensora, né? Parte dorsal que sobra é o radial. Então, ó, aqui é o mediano que tá em amarelo, o unar, o unar, e o que não tá pintado é o radial. E também, um outro nervo que tem uma área cutânea grande é o músculo cutâneo, que é essa lateral aqui do braço, ó. Então, acho que é interessante lembrar essa questão relacionada ao dermátomo, tá? E sempre que eu falo aqui do dermátomo, esse aqui, gente, é o dermátomo que se chama dermátomo nervoso. Então, do nervo, porque a gente já estudou que existe o dermátomo da raiz também, tá? Pra vocês não confundirem. Então, o dermátomo do nervo é o que o nervo tá chegando lá e representando. Dermátomo da raiz, que a gente falou lá no começo, na primeira aula, tá relacionado com a raiz. Gente, eu passei o flexo brachial rapidinho, tá? E a minha sugestão é, tem um vídeo no YouTube que tá bem longo, tá bem explicadinho, assim, bem... Se vocês tiverem dúvida, tiverem tempo, olhe lá. Mas, se não, é isso aqui e a gente toca em frente, tá? Também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, coloca no chat, beleza? Porque daí vem o plexo lombo sacro. O plexo lombo sacro vai enervar membros inferiores. Daí tem toda uma parte de texto aqui, tá joia, que vocês podem ler. Mas, eu quero ir pro desenho. Pior que eu não deixei a área de desenho aqui. Eu vou voltar... Peraí, que eu vou pegar um slide em branco aqui pra eu poder desenhar, tá? Então, vou apagar esse aqui e eu vou pedir pra vocês fazerem o desenho do plexo lombo sacro também comigo. Então, só vou apagar aqui porque agora que eu percebi que eu não deixei um slide em branco. Então, vamos lá. Vamos fazer o desenho também, tá? Acompanha comigo. Ah, depois eu falo do nervo frênico, que a Diana perguntou. Lombo sacro, gente, raízes, lombares e sacrais. As que têm importância pra membro inferior, a gente vai colocar aqui, tá? Então, a gente vai colocar assim, L2 raiz, tá joia? Raiz. L2, faço o desenho aí, L3, L4, L5, S1, S2, S3. São as que têm importância pra questão de enervação de membro inferior. Eu sei que pra cima tem L1, pra baixo tem S4, mas só pra gente fazer essa parte motora, tá? No plexo lombo sacro, gente, a raiz sai direta e forma o nervo. Então, ó, acompanha aqui comigo, eu vou fazendo aqui, você vai fazendo aí. L2, L3 e L4 se juntam, juntou as três raízes e formou o nervo femoral. Então, quais são as raízes que formam o nervo femoral? L2, L3, L4, tá? O mesmo L2, L3 e L4, as mesmas raízes, gente, se juntam e formam o nervo obturatório. obturador, obturador. Vou escrever obturador aqui só por causa do tamanho, tá? Nervo obturador, beleza? Aí, ó, as raízes de L4, L5 e S1 formam o nervo glúteo superior. Vou anotar aqui na frente pra depois não ficar faltando a informação, ó, L2 a L4, L2 a L4, L4 a S1, tá? Nervo glúteo superior. Aí, L5, S1 e S2 juntam e formam o nervo glúteo inferior. então, L5 até S2, ok? E a gente vai ter um grande nervo, gente, que é o nervo ciático, tá? Que, então, o nervo ciático vai pegar raízes. L4, L5, S1, S2, S3. Algumas literaturas colocam L3 também, depois a gente confere aqui pra gente ver direitinho. Esse aqui é o nervo ciático ou isquiático. L3, S3, algumas literaturas vão colocar L4, S3, algumas literaturas colocam L3, S3, algumas colocam S4. Eu prefiro deixar assim, tá? E a gente confere, porque ali na frente as informações são do Ângelo Machado e a gente vê. Beleza, pessoal? E daí, esses nervos vão enervar músculos. Então, aqui também eu vou colocar no grosso, tá? Pela função que eles fazem. No nervo femoral, gente, vão estar enervados os músculos que fazem a flexão do quadril. Por isso que a gente tem que saber, né? E a extensão do joelho. No conjunto, tá, gente? No conjunto. Depois vai ter o detalhamento. O obturador inerva a musculatura que faz adução do quadril. Então, é fácil, gente. Se cair na prova, por exemplo, a inervação do graço. L2, L3, L4. Vocês estão vendo por que eu falo que o bom é fazer o desenho? Você não tem que ficar decorando, tá? Tem umas coisas que são um pouquinho mais difíceis, que eu falei que são as exceções, mas a maior parte é fácil. Tá joia? Ó, o nervo glúteo superior, ele inerva o glúteo médio, o glúteo mínimo e o tensor da face à lata. Toma cuidado com isso, que às vezes a gente quer associar superior com grande, né? Com máximo. Não. O glúteo superior inerva, o glúteo médio, o glúteo mínimo e o tensor da face à lata. Esses músculos, gente, no conjunto, no conjunto, eles fazem a abdução e a rotação interna do quadril. Ok? Então, no conjunto, é isso que a gente vai ver. Também, pessoal, glúteo inferior. O glúteo inferior, aí já vai fazer a inervação do glúteo, o glúteo máximo. O glúteo máximo é função primária dele, extensão do quadril. Ok? E o ciático tem aqui sua particularidade. Então, o ciático, gente, ele vai sair, né? Aqui atrás, vai descer, passar pela região glútea. Não passa ali pela região glútea? Aqui na região glútea, ele inerva, a maior parte daqueles músculos que são rotadores externos. Tem obturador interno, externo, gênio superior, piriforme. Depois tem detalhadinho, tá? Mais rotador externo do quadril. Aí, o ciático continua na parte posterior da coxa e vai inervar os isquiotibiais, que no geral fazem o quê? Gente, flexão do joelho. Então, se vocês olharem aí comigo, vocês vão ver, ó, tem os flexores e extensores do joelho, flexores e extensores do quadril, abdutores e adutores do quadril, rotador interno e rotador externo. E acabou o nervo. Acabaram os nervos. Falaram assim, ih, professor, tá faltando o pé. O que que acontece, gente? A hora que o ciático chega no joelho, tá? Então, vamos supor que essa bolinha aqui é o joelho. Ele se divide em duas partes. Então, uma parte é como se fosse a continuidade do ciático. Vai descer por trás da perna ali na panturrilha e pegar a planta do pé. Esse aqui é o nervo tibial. Tá? Então, esse aqui que seria a continuação, vamos dizer assim, né? O prolongamento natural do ciático é o nervo tibial. E aí, eu só vou pegar aqui rapidinho que as raízes do tibial aí não fica tão certinho, né? L5, A, S2. Tá? Então, as raízes do tibial, L5, A, S2. E aí, gente, uma outra parte do ciático passa pra frente do joelho, assim, ó, na lateral pra frente, passa na cabeça da fíbula. É o nervo fibular comum. Então, nervo fibular. Fibular comum é o nome dele certinho. Que vai de L4, A, S2. Tá? As raízes L4, A, S2. Bem, no conjunto, no conjunto, o nervo tibial inerva, os músculos que fazem a plantiflexão, a inversão, e toda a parte de flexão dos dedos do pé, tá? E o fibular inerva. Desculpa, gente. Ixi, agora pulou lá pra frente. Só um minutinho. Desculpa que pulou aqui. Inerva. Os dorsiflexores, dorsi, eversores, e os extensores dos dedos. Então, esse é o resumo do plexo lombo sacro, tá? E com isso aqui, gente, a gente resolve a maior parte das questões de concurso. Mas aqui também tá detalhadinho, deixa eu só me achar aqui, pra gente ver direitinho, tá? Então, na imagem tá mostrando a origem, certo? Da onde vem os nervos, tudo certinho ali, as raízes, tá bom? que estão formando. E aí, a gente tem, ó, obturatório, L2, L3, L4, musculatura adutora. Adutor longo, curto, magno e graço. Tem um detalhe aqui, o magno recebe uma influência de L5, tá? Então, trouxe os detalhes pra vocês. Femural, L2, L4, músculos flexores do quadril e extensor de joelho. Então, pega aqui, o elipsos, que é o principal flexor do quadril, né? E o quadríceps, o vaso intermédio também tinha que estar aqui. Que o quadríceps, que é o principal extensor do joelho, tá? Então, tá aqui também. Nervo glúteo, né? Superior e inferior. Então, glúteo superior, glúteo mínimo, glúteo médio, tensor da face à lata. Glúteo, é... Nervo glúteo inferior, glúteo máximo. E aí, as raízes estão aqui, gente. Então, se você souber fazer o desenho, né? Fazer, fazer, fazer várias vezes, até não precisar mais olhar pra fazer, se cair uma questão perguntando sobre a inervação do glúteo máximo, por exemplo, você acerta, sem sofrimento, sem ter que ficar decorando toda aquela tabelinha de inervação, tá? Então, essa aqui é a dica, ó, o ciático, o grandão, né? Então, passa ali na região do glúteo, depois na perna. Então, nervo ciático, semitendíneo, semimembranoso, bíceps femoral, que são os da flexão do joelho. Também, gente, só voltar aqui, ó, ainda no ciático, os rotadores da coxa, tem tudo no material, obturador interno, rotador externo, obturador interno, gêmeo superior e inferior, piriforme, quadrado femoral. O obturador externo, gente, não faz rotação externa, tá? Ele não faz rotação externa. Tem que olhar direitinho, se eu não me engano, ele é um adutor. Eu não me lembro, de verdade. Aí, vem ainda aqui, depois, ó, o ciático. Prolongamento natural do ciático é qual? Nervo tibial, que vai pra planta do pé. E aí, tem todos os músculos, ó, se a gente pega aqui, gastroquinêmio, sóleo, né, que é o tríceps oral, planta de flexão. Aqui, a inervação já não é tão simples, mas a inervação dessa parte da planta do pé, gente, vocês vão reparar, que é L5, S1, S2. Planta do pé, L5, S1, S2. Uma parte do ciático vai pra frente, aqui, ó, na cabeça da fíbula, é o fibular. E aí, o fibular ainda tem, o fibular profundo superficial, tá? Eu sei que aqui tá ruim, gente, mas o fibular profundo tá aqui, ele tá principalmente, ele inerva o músculo tibial anterior, que é o principal dorsiflexor, né? E os eversores. E o fibular superficial, aqui, essa musculatura lateral. na tabelinha vai aparecer, tá? Quais são aí os músculos inervados. O destaque é aqui, isso aqui cai demais nas provas de concurso, e a gente erra. O músculo tibial anterior, que é o principal dorsiflexor do pé, tá? Ele é dorsiflexor, gente, ele também é inversor. Pra começar, ele é todo errado, né? Que a gente associa sempre dorsiflexor com inversão. Não, ele é dorsiflexor e inversor. Mas bem, o tibial anterior, o músculo tibial anterior, é enervado pelo fibular. E isso aqui cai muito em prova, justamente pra pegar a gente, tá? Como pegadinha, pra gente se confundir. Tá joia? Então, destaques é saber, assim, né? O que que é minha recomendação, gente? Pra plexo lombo sacro, é saber fazer o desenho, tô voltando aqui onde tá o nosso desenho, tá? Saber fazer o desenho. E o que mais é pegadinha, essa questão do músculo tibial anterior, que é enervado pelo nervo fibular. Isso aí é o que mais pode aparecer. No restante, o que aparece muito é lesão e alteração. alteração de marcha. Só que eu tô dando esse primeiro momento pra vocês, pra que vocês já vão, né? Cristalizando esse conhecimento. E a hora que chegar lá na frente, que precisar responder as questões, falar sobre a lesão, vai tá mais simples de estudar a lesão, tá? Então, essa é a pincelada sobre o flexo, braquial e lombo sacro.